Música 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 Sim senhor nós te agradecemos por esta liberdade que te convivemos Colocaste em nós Nós te agradecemos pela tua paz Pela tua alegria Pela tua bondade senhor E nesta manhã realmente nós queremos celebrar O teu nome E nós te agradecemos por tudo aquilo que tu tens feito Porque tu és um Deus fiel E nós podemos confiar em ti Sabendo que tu não mudas Tu és o mesmo ontem, hoje E eternamente Obrigada porque tu lutas por nós Tu nos defendes E estás sempre, sempre, sempre Connosco senhor Amém Tchau 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 Amém. 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 Eu cantei. Amém. Nas tuas mãos. Sempre te amará. Ficará em ti e assim. Não vai se comparar às promessas que eu tenho em ti. Amém. 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 Ao som do Teu nome, eu canto a lembra das Teus mãos. Sempre te amarei, me darei firme assim. Nada se compara as promessas que eu tenho. Nada se compara as promessas que eu tenho em Ti. Nada se compara as promessas que eu tenho em Ti. Nada se compara as promessas que eu tenho em Ti. Nada se compara as promessas que eu tenho em Ti. Nada se compara as promessas que eu tenho em Ti. Nada se compara as promessas que eu tenho em Ti. Nada se compara as promessas que eu tenho em Ti. Nada se compara as promessas que eu tenho em Ti. Nada se compara as promessas que eu tenho em Ti. Nada se compara as promessas que eu tenho em Ti. Pois tu toda escolheste para que eu possa ter em Ti. Nada se compara as promessas que eu tenho em Ti. Nada se compara as promessas que eu tenho em Ti. Nada se compara as promessas que eu tenho em Ti. Nada se compara as promessas que eu tenho em Ti. Nada se compara as promessas que eu tenha em Ti. O que sinto agora, no todo o mundo, eu consigo ver e tu entender. Fica ao meu lado, quando o sol se põe, não quero esquecer o que sinto agora. Fica ao meu lado, quando o sol se põe, não quero esquecer o que sinto agora. Fica ao meu lado, quando o sol se põe, não quero esquecer o que sinto agora. Fica ao meu lado, quando o sol se põe, não quero esquecer o que sinto agora. O sol se põe, não quero esquecer o que sinto agora. Fica ao meu lado, quando o sol se põe, não quero esquecer o que sinto agora. Fica ao meu lado, quando o sol se põe, não quero esquecer o que sinto agora. Fica ao meu lado, quando o sol se põe, não quero esquecer o que sinto agora. Fica ao meu lado, quando o sol se põe, não quero esquecer o que sinto agora. Fica ao meu lado, quando o sol se põe, não quero esquecer o que sinto agora. Fica ao meu lado, quando o sol se põe, não quero esquecer o que sinto agora. Fica ao meu lado, quando o sol se põe, não quero esquecer o que sinto agora. Fica ao meu lado, quando o sol se põe, não quero esquecer o que sinto agora. Fica ao meu lado, quando o sol se põe, não quero esquecer o que sinto agora. Amém. Amém. Pois os teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Por mais que nós possamos tentar imaginar, nós não conseguimos alcançar com os nossos pensamentos a tua bondade, tudo aquilo que tu tens preparado para nós. Por isso, Senhor, obrigada porque tu nos queres surpreender esta manhã. Tu nos queres surpreender com tudo aquilo que tu és. Com todo o teu amor, com toda a tua bondade, com toda a tua bênção, com toda a tua misericórdia, com toda a tua saúde, com toda a tua alegria, com toda a tua paz. Mais o que pede, pensas e sonhas. 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 Como a truth. Mais o que pede, pensas é. Mais o que pede, pensas e sonhas. Mais o queburês Cale. Pede, pensas e sonhas. Mais o que pede, pensas e sonhas. Mais o que pede, pensas e sonhas são. O que a pecadores está em fim? Ai quem ouàs. Amém. Só podemos aplaudir mais uma vez para exaltar o nosso Deus.